Boa noite, gurizada! Vocês são tudo mais louco que eu, né? Puta merda! Gurizada, eu recebi, depois do... nós estamos no quarto, quinto vídeo da Bolsa de Valores e depois do primeiro vídeo eu recebi uma enxurrada de mensagens, tanto no meu Facebook, no meu Instagram, no meu e-mail e nos comentários mesmo, né, que vocês têm colocado várias perguntas sobre várias coisas. Bom, vamos começar do começo. Gurizada, eu terei que fazer basicamente um vídeo para cada pergunta que vocês fazem porque cada vídeo respondendo praticamente uma pergunta dá 10 minutos em média. 5 minutos for muito direto, entende? Não tem como responder tudo e falar tudo que eu sei que eu aprendi em 10 anos. Tu imagina só, não tem como. Eu demorei 10 anos, 9 anos na Bolsa de Valor para aprender o suficiente para poder hoje ganhar. e não mais perder. Então eu demorei lá uns 6 anos, 7 anos só para parar de perder dinheiro na Bolsa de Valor. Então eu quero passar para vocês isso aí de modo resumido. Mas adianto vocês que em um ou dois vídeos não é suficiente para você sair operando na Bolsa de Valor a ponto de ganhar ou de não perder. Asseguro vocês que se vocês ficarem afoitos, vocês vão perder o dinheirinho suado de vocês. Então hoje nós faremos este vídeo aqui para tirar mais dúvidas dos iniciantes, daqueles que estão começando lá do zero, do zero, do zero, que não entendem nada. Vou tirar, peguei uma lista aqui, fiz uma listinha aqui de algumas dúvidas que... Por causa que para mim é tudo muito claro e muito fácil. Hoje eu tive uma reunião com uma empresa que me chamou, uma empresa de investimentos, que ela capta milhões de reais dos seus clientes para fazer aportes, fundos de investimento para vocês entenderem. Eles me chamaram para mim fazer uma parceria com eles e coisa e tal e papapá. Eu não quis, eu não quis, porque eu vi que o conhecimento que eles tinham... Eles tinham conhecimento técnico, teórico, mas eu vi que na prática eu tenho mais e eu não quis me atrelar. Enfim, eu tenho muito conhecimento e vou passar para vocês, mas eu quero que vocês se acalmem e não saiam feito louco. Tem um monte de gente mandando e-mail, Então, mas eu vou vender minha casa, meu carro, minha mulher, meus filhos, não sei o que e vou investir e vou fazer isso. Calma, gurizada, não vamos fazer nada por enquanto. Primeiro vamos adquirir experiência, depois nós vamos tomar as atitudes, mas vamos precisar aí de, no mínimo, no mínimo, para te dar o primeiro comando lá, uns 20 vídeos. Não tomem só o meu canal como base, fiquem à vontade para olhar o YouTube todo, a internet toda. Fiquem à vontade, eu não quero aqui vender vídeos para vocês, eu quero passar experiência. Porque muitos haters viadinhos têm entrado lá no canal e dizendo assim, Ah, tu saiu totalmente do foco, não sei o que, que era de Uber. Negativo. Estou totalmente aonde eu gostaria de estar. Há um ano e dois ou três meses atrás, eu não tinha dinheiro para comprar um copo de café expresso de dois reais. Já contei essa história, estava lá quatro da manhã, fodido, trabalhando no Uber e não tinha dinheiro para tomar um copo de café. Contando moeda para tomar um copo de café. Consegui sair de dentro do poço com muita luta, muito esforço. E hoje ajudo pessoas a fazerem isso. E o porquê do Uber? Por causa que eu trabalhei sempre como? Sempre não, né? Trabalhei de tudo, limpei. Eu já contei, acho que em outros vídeos, eu limpei lá um hotel inteiro uma vez para ganhar. Limpei, lavei todos os chãos dos quartos e privados para ganhar lá. Eu acho que hoje seriam uns 15, 20 reais e um prato de almoço. Então eu já fiz de tudo na minha vida. Mas eu, como eu consegui do Uber, sendo motorista, ainda dirijo. Ainda dirijo, né? Minha renda primária vem daí. Por causa que tudo que eu ganho, respondendo uma pergunta até que já me fizeram hoje. Todo dinheiro que eu ganho na bolsa de valor, eu não tiro da bolsa. Eu reinvisto e assim vou indo. O meu dinheiro primário, de onde eu como, vem dos aplicativos. Só vou largar os aplicativos no momento pelo qual eu achar muito oportuno. Mas por enquanto, não. Então não tem porquê eu não passar meu conhecimento para os meus irmãos de batalha, que são vocês que diriam em carro e mais outras pessoas que não tem nada a ver, que são inscritas no canal. Então, estou exatamente onde eu gostaria de estar. Caso que o hater não goste, ele pode se desinscrever do canal, dar um dislike e pra puta que pariu que eu não estou nem aí. Vai se fuder. Eu trabalhei minha vida toda, acho que agora eu vou ficar na mão de um haterzinho que... Ai, se tu não fizer isso, eu dou dislike. Ai, fiz esse dedo no teu brioco cagado, seu bosta. Gurizada, sem mais delongas, vamos tirar algumas dúvidas, tá? Uma das dúvidas que o pessoal tem me perguntado muito é como começar. No primeiro vídeo eu expliquei, mas falarei de novo. Muita gente tem me perguntado qual a corretora, tá? Vamos começar do começo. Primeiro passo de todos. Tu tem que ter uma conta em banco. Qualquer que seja o banco do mundo, tu tem que ter uma conta em banco, certo? Depois de uma conta em banco, tu tem que abrir uma conta numa corretora. A corretora que vai fazer a conexão com a bolsa de valor e vai abrir o home broker, que é aquela tela operacional pela qual tu vai dar os comandos. Até aqui, entendido? Beleza. Muita gente me perguntou qual a corretora que tu indica. Eu não queria estar passando aqui indicações, assim, porque eu acho que fica um pouco meio comercial. Mas já que insistiram muito, eu não vou indicar. Eu vou sugerir, mas vocês fiquem à vontade para escolher qual corretora que vocês quiserem. Porque eu já falei em outro vídeo, existem no mínimo umas 50 corretoras. Todas são controladas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é quem controla a bolsa de valor, para vocês entenderem. Então podem ficar tranquilos em relação aos seus valores agregados lá. Se ela quebrar, os valores estão na bolsa de valor, estão no nome de vocês. Os valores não, né? As ações. É um outro assunto, senão vai ficar longo aqui. E eu quero que fique bem claro. Então primeiro tu tem que ter uma conta do banco, depois de uma conta do banco tu vai fazer um cadastro na corretora. Qual é a corretora que eu uso? A corretora que eu uso para mim operar ações hoje é a Rico, que eu uso ela há anos e gosto da plataforma, do homebroker dela. Conheço tudo do homebroker, me sinto confortável em operar ali. Ela tem um preço não tão bom que nem outras que eu já vi. Mas eu gosto muito dela, do sinal que ela manda, tudo mais. Ela trabalha em modo muito simultâneo com a bolsa, certo? Agora, tá ficando meio quente aqui que eu tô dentro do carro, aqui na minha garagem. Hoje de noite, agora há pouco, cheguei em casa e fiz uma... Agora é madrugada, tá? Eu fiz um cadastro, porque eu vou começar a operar a partir de amanhã. Mercado futuro também, que são mini índice e mini dólar. Eu vou estar explicando o que é isso nos próximos vídeos. Eu quero que vocês tenham paciência para guardar os vídeos, porque é muito material que eu tenho para expor para vocês. Não tem como em um ou dois vídeos eu conseguir passar tudo isso, tá? Eu fiz um cadastro numa outra corretora agora, que o nome é Clear, tá? A Clear não cobra taxa, não cobra... Entenda, eu quero passar bem direitinho para vocês. Quando tu emite uma ordem, tu tem que pagar um valor. Quando tu emite uma ordem. Quero comprar ações da Petrobras. Tu tem que pagar uma taxa pela emissão daquela ordem para a corretora. Na Rico eu pago R$10, tá? Quando eu vendo, também tem que pagar R$10, certo? É assim que funciona. Na Clear... Bom, na Rico, quando eu emito esta mesma ordem para mim comprar mini índice e mini dólar, índice e dólar, que é um outro mercado, é mercado futuro, isso que eu vou estar ensinando mais à frente, A taxa que é cobrada de mim é de R$0,45 apenas, na Rico, certo? Parece ser pouco. Não é caro, porque eu já paguei até R$1,00. Mas, quando eu opero, eu opero com um número elevado de contratos. Eu chegava a operar mil, mil e poucos contratos num dia. Então, tu ia lá, o nome disso é corretagem. Daí, no final do dia, eu tinha mil, mil e poucos reais só de corretagem para pagar. Então, eu tinha que ganhar muito. Então, eu até tinha parado com este mercado. Mas, descobri hoje que existe uma corretora, a Clear e a Modal, parece, que elas têm taxa zero nesta corretagem, nesta modalidade de mercado futuro. Então, eu vou voltar a operar porque eu sempre ganhei. Eu sempre ganhei dinheiro no mercado futuro por anos. Mas, eu perdia algumas vezes na corretagem que era muito alta. Agora, o mercado mudou, a concorrência expandiu. Esta corretora Clear tem taxa zero. Eu vou começar a operar a partir de amanhã de manhã. Vou operar mercado futuro e depois vou explicar para vocês. Então, a Clear, neste ponto, também é outra corretora legal. A Clear, tá? Sugestão. A Clear e a Rico são corretoras do Itaú. Parece que o Itaú é dono da XP, que é outra corretora. E a XP comprou a Rico e comprou a Clear, certo? Mas, tudo do grupo Itaú, respondendo a corretoras. Então, tu tem uma conta em banco, primeiro passo, segundo, tu vai abrir uma... Eu abri a conta agora na Clear. Eu não tive que mandar documento nenhum, tá? Eles pediram 48 horas para aprovar a conta. Aprovou no mesmo segundo. Já estava lá o e-mail me dando o meu código, meu login de acesso. Tá. Daqui a pouco eu vou lá acessar, porque eu quero conhecer como que é o home broker, né? Da corretora. Então, feito isso, vocês vão fazer da mesma maneira. Vocês vão fazer um cadastro numa corretora, tá? Fizeram o cadastro na corretora. Depois de feito o cadastro na corretora, vai chegar um e-mail para vocês, dando um login e uma senha. Aí vocês vão entrar no site daquela corretora e vai dizer assim, ó. Logar, entrar, alguma coisa assim. Vocês vão clicar ali. Quando vocês entrarem ali, vocês estão entrando lá no modo do home broker. Não esqueçam, o home broker é a tela operacional da bolsa de valor. Aí vocês vão clicar em logar ou entrar. Quando vocês clicar ali, vai pedir um login e uma senha. A corretora vai passar por e-mail para vocês. Vocês vão colocar ali, tá? Entraram no home broker. Agora, vocês estão lá na tela inicial da corretora. Lá, junto da senha e do login, eles vão te mandar a tua conta, tá? A tua conta... Porque um monte de gente fez essa mesma pergunta. Como eu transfiro o dinheiro? Preste atenção. Tu vai receber um número de conta que é vinculado ao mesmo CPF lá da tua conta. Entende? É como se tu tivesse... É como se... Exemplo. Eu tenho conta do Banrisul, tá? A minha conta do Banrisul é como se fosse a mesma conta, a mesma titularidade lá na corretora. Só com números diferentes. Mas quando eu faço uma transferência do Banrisul, não é cobrado nenhuma taxa. É como se fosse transferência em conta. E quando eu recebo da corretora... Já vou explicar isso como que tu recebe. E vai o dinheiro para a minha conta. Também não é cobrado nenhuma taxa. Por isso, tu não tem taxa de transferência. Nunca. Compreenda isso. Não existe taxa de transferência porque é como se fosse uma transferência entre contas. Não tem como tu ser roubado porque tu transfere o teu dinheiro do banco para a corretora, mas é como se fosse a mesma titularidade. Como não? Sempre vai transferir. Se teu nome é João, vai transferir do João do Banco do Brasil para o João corretora tal. Tu não tem como tu ser roubado. Tu só pode tirar o teu dinheiro da corretora, lá da Bovespa, para te entender, para o teu banco. Tu não pode mandar para outro lugar. Então, não tem como um hacker ir lá e roubar o teu dinheiro. O teu dinheiro tem que passar pela tua conta sempre. Certo? Então, como que tu vai levar o dinheiro até lá? A corretora vai te dar um login e senha. Tu entrou na tua conta agora da corretora, para te ir lá dar comandos. Vai ter um número de conta lá. Banco 102, um exemplo. Conta 0001, certo? E favorecido é o teu nome e CPF é o teu. Pronto. Daí tu vai lá no teu banco e tu vai fazer uma transferência. Daí tu vai lá. Transferir mil reais. Para qual conta? Daí tu vai... Transferência entre contas vai ser. Aí tu vai colocar lá. Banco 102. Já vai completar todas as caixinhas lá. Quando tu bota o código, já completa tudo. Banco 102, corretora tal, tá, 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 tá. CPF, vai pedir o teu CPF. Daí quando tu for confirmar, vai aparecer assim, ó. De João para João. E vai lá pra tua conta. Em alguns minutos tá lá. Em um minuto ou dois tá lá. É um TED, certo? Muito bem. Colocou lá. Curitado. Paraí que eu vou ligar esse carro aqui. Ah, é verdade. Aqui o verão. Aqui no sul é o inferno. E olha que tá chovendo. Mas vamos botar um arzinho aqui. É, ó. Ah, coisa boa. Guarda esse carro aqui, ó. Uma delícia. Bom, muito bem. Então tu já sabe como fazer a transferência. Tu vai pegar da tua conta e transferir para a corretora. Lá na corretora vai ter um número de banco que eles vão te passar. Cai direto na tua conta. E daí quando tu for acessar o Home Broker, vai dizer o saldo que tu tem. Mil reais. Um exemplo. Vai mostrar lá. Então tu tem... Teu poder de compra agora é de mil reais. Tu não tem poder acima disso. Existe alavancagem. Que é o que? A corretora te alavanca. Te dá um pouco de dinheiro a mais. Lá te dá... Se tem mil, ela vai te dar lá, vamos dizer, 50 mil, hipoteticamente, para te operar. Não recomendo. Fode com o teu pau. Não pega dinheiro emprestado. Faz o que tu tem para fazer com o teu dinheiro. Não pega. Porque este é o único meio, e eu vou explicar no outro vídeo, que tu pode quebrar na bolsa de valor. Tu não tem. Te asseguro, provo e vou te mostrar. Tá? E para quem vir desafiar, eu calo a boca de qualquer um, porque eu provo tudo que eu falo. Não tem como tu quebrar na bolsa de valor. É impossível tu quebrar na bolsa de valor se tu usar o teu dinheiro. Se tu pegar e usar dinheiro emprestado, te asseguro que tu vai quebrar na bolsa de valor. Pode ter certeza. Grandes bancos quebram. Quebram por quê? Porque usam dinheiro emprestado que não é deles. Usa somente o teu dinheiro, eu vou estar ensinando passo a passo. Vamos com calma. Vídeo após vídeo. Tenha calma. Continue trabalhando, tu não vai ficar rico essa semana. Existe ali um estudo feito, diz que 95% mais ou menos das pessoas perdem dinheiro na bolsa de valor e apenas 5 ganham. O cara agora há pouco botou um comentário assim para mim. Thomas, só tem botado aí teus ganhos, bota teus prejuízos. Eu botei para ele o dia que eu tiver um, eu coloco. Mas eu não tenho. Porque eu faço parte dos 5%. Não é querer ser arrogante. Mas é que eu aprendi a não fazer mais parte dos 95%. Se tu for afoito, te afobar, tu vai fazer parte de cara de 95%. Aí eu vou ganhar o teu dinheiro. Um exemplo hipotético. Aí depois eu vou lá comer um sushi bem arregado de 200, 300 reais com o teu dinheiro que tu te ferrou para ganhar. Então eu vou te ensinar tu não ser o pagador da conta dos outros. Compreende? Para que isso aconteça, não esqueça. Esses 95% dessas pessoas que perdem dinheiro na bolsa, elas querem resultado imediato hoje, amanhã, essa semana, elas querem ficar rica. Elas têm aquele sonho de, pá, semana que vem já estou vendo um jet ski novo, um carro novo. Não é assim. Tem que ter calma. Porque não esqueçam daquela regra que eu falei. A bolsa é uma troca de dinheiro do impaciente para o paciente. Aqui tu tem que ser o paciente. Aí tu vai ganhar. Se tu for o impaciente, tu vai ser o pagador otário de conta. E é isso que eu não quero que tu seja. Certo? Vamos continuar então. Muito bem. Já aprendeu então como que tu faz a transferência de dinheiro. Tudo parece extremamente complicado. Quando tu fizer, meu amigo, tu vai dar risada. Que uma criança faça. É tudo muito simples. Tu fez então a transferência. Depois eu vou estar ensinando lá na tela do computador como tu faz os comandos para tu estar comprando ações. Mas eu não quero dar essa informação agora porque eu não quero que vocês comprem nada agora e não façam nenhuma operação. Primeiro vamos estudar, tá? Agora eu vou responder uma outra pergunta de antemão. Como pegar o meu dinheiro? Entenda. Quando tu compra uma ação lá na bolsa de valor, funciona assim. Tu comprou ela agora, tá? Existe uma taxa de liquidação. Que é aqueles trâmites internos que tu não vê nada disso. Entre eles lá. Aquela briga entre eles. Quando tu compra, a bolsa vai lá. Tu comprou 100 ações, 1000 ações da Petrobras. Quer dizer que alguém vendeu. Daí a bolsa vai lá, paga aquele cara em 3 dias úteis. Te tira o dinheiro em 3 dias úteis da tua conta. Ela faz esse trâmite todo. Então o trâmite demora 3 dias. Mas na verdade, tudo é no mesmo nanosegundo. Tu apertou o botão, ela está na tua conta. Comprou 1000 ações, na mesma hora cai na tua conta. São tuas a partir de agora, tá? Então respondendo a pergunta, como que tu pega o dinheiro? Quando tu bota pra vender uma ação. Tá, tu é dono. Tu comprou 1000 Petrobras agora. Mais ação sobe em 10 minutos loucamente. Aí tu vai lá e vende elas. Daqui 10 minutos. Quando é que tu vai pegar teu dinheiro que vai entrar pra tua conta? Ele sempre entra pra conta da corretora. A tua conta na corretora, tá? Não é pra corretora. Entra no teu saldo. Tu vai ter um extratinho ali. Tu vai ter um botão que tu vai apertar. Vai aparecer teus dinheiros na corretora. Daí tu tinha lá 1000 reais. Tu comprou 1000 reais de ações, que era 1 real. E tu comprou 1000 ações. E ela subiu 10 reais. Aí tu ficou lá com... Subiu 10 reais. Não, subiu 10 centavos. Tu ficou com 1100 reais agora. Então tu ganhou 100 reais de lucro, por exemplo. Aí tu pagou 20 reais de corretagem. Ordem de ida. Ordem de compra. Ordem de venda. Ficou lá com... Com 1080, vamos dizer. Vai mostrar saldo de 1080. Hoje mesmo, agora mesmo, pra ti já recomprar novas ações. Tu não vai ter que esperar 3 dias pra comprar de novo. Tu pode ficar fazendo isso a cada minuto. Só que se tu quiser pegar o teu dinheiro... O dinheiro em pele... Tu tem que esperar 3 dias úteis. Que é a compensação que a bolsa demora pra transformar essa operação em dinheiro. Aí virou o dinheiro. Vai ficar livre pra resgate. Vai constar lá no teu saldo da corretora. Aí tu pode apertar o botão e mandar transferir pro teu banco de origem. Tá tudo cadastrado. Vai estar cadastrado. Porque quando tu faz o cadastro na corretora, tu vai deixar o teu banco de origem cadastrado também. Então vai... Tu só vai apertar um botão e já vai mandar direto pra tua conta. Dali um minuto, tá lá na tua conta e tu pode sacar. É assim que funciona. Então pra te pegar o teu dinheiro, demora 3 dias úteis. Não esqueça, tá? Vamos ver então aqui mais algumas coisas. Então vocês entenderam sobre como iniciar, né? Banco, cadastro na corretora. Transferência do dinheiro do banco para a corretora. E inicia-se o processo todo. Aí vocês já estão aptos. Só dá pra comprar tendo dinheiro. O cara me perguntou, consigo comprar sem ter dinheiro na corretora? Não. Não, tu tem que ter dinheiro. Sem dinheiro tu consegue comprar no supermercado? Não. Tem que ter dinheiro. É um mercado normal. Onde tu só opera com dinheiro. Certo? Vamos ver mais alguma coisa. Se eu comprar, sobe depois desse... O cara me pergunta assim, se eu tô comprado numa ação, tá? Ele tá comprado em Petrobras. Petrobras, vamos falar de Petrobras aqui. E aí ele tá comprado, ele pagou lá 10 reais, hipoteticamente, a ação. E a ação sobe pra 15. Mas ele não deixou uma ordem dizendo que era pra vender se chegasse em 12, 13, 14 ou 15. A ação chegou em 15, depois ela cai e vai pra 5. Ele ganhou esses 5 reais que subiu? Lógico que não. Tu não deu um comando, fica estável, fica estagnado. Outra pergunta, quanto tempo eu posso deixar lá minha ação? Por resto da vida, se tu quiser. Por 3 gerações, se tu quiser. Não vai pagar nada. Talvez tenha uma taxa de custódia lá, que é alguns centavos por ano. Que a bolsa vai te cobrar. Algo assim. Nem sei se tem essa taxa, tá? Mas não existe tempo, limite pra te deixar a tua ação lá. A tua ação pode ficar o resto da vida lá. Certo? Vamos ver se tem outra aqui. Tempo que o dinheiro entra e sai da conta. Já expliquei pra vocês. O dinheiro sai na hora pra ir pra transferência. E demora 3 dias úteis quando tu quer estornar o teu dinheiro pra tua conta corrente pra pegar uma graninha, tá? Vamos ver. Como eu já falei antes, vou repetir. Gurizada, não façam operações se vocês não conhecem o mercado. Aguardem que eu vou estar explicando tudo. Tenha paciência de esperar aí 20, 30 dias até a gente fazer um número bom de vídeos. Melhor perder 20, 30 dias do que depois ter que perder aí, ó, 6 meses de trabalho duro pra recuperar o dinheiro. Então vamos com calma. Vamos se instruir primeiro, tá? Muita gente perguntando sobre impostos. Deve ser uma complicação. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Os impostos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o imposto, tu vai recolher os impostos somente quando tu operar durante um mês. E tu mesmo gera DARF pra pagamento da Receita Federal. É muito fácil. Essa parte é a mais fácil que tem, é a menos complicada. Tá? Estarei explicando em outro vídeo. Mas não se preocupa com o imposto agora. Porque tu não tem que pagar imposto quando tu tem dinheiro alocado em ações. Não esqueça disso. Tu só tem que pagar imposto quando tu vende ações. E tu recebe, tu ganha lucro. Se tu não tiver lucro, tu não tem que pagar imposto. E mais um adiantamento é assim, ó. Tu só vai pagar imposto se tu fizer operações que cheguem a 20 mil reais. A 20 mil reais e um centavo. Abaixo de 20 mil reais, tu não tem que gerar nada de imposto para o governo. Certo? Então, se tu tiver lá 50 milhões de reais alocado em ações, tu não tem que pagar nada de imposto. Somente quando tu vender essas ações e tiver lucro. Se tu não tiver lucro, não tem que pagar. Mas explicarei em outro vídeo como que funciona. Tá? Muita gente está me perguntando também. Thomas, qual é a estratégia que tu usa? Qual é a tua ideia? Como é que tu faz? Onde que tu vê? E tal. Estarei explicando em outros vídeos sobre isso. É muita informação para você saber. Vamos com calma. Eu quero primeiro que vocês entendam como que funciona o processo todo. Para depois... Não adianta eu dizer qual é a minha estratégia. Todo mundo tem essa percepção de quê? Isso não é só vocês. O mundo inteiro tem essa percepção de querer ficar rico hoje. Querer pular o caminho. Querer atalhar para chegar já lá na ponta e ser o vencedor. Não dá. Tu tem que aprender. Eu estou sempre me instruindo a vida inteira. De tarde eu saí, fui lá e comprei um livro para mim ler sobre uma certa operação e tal. Mesmo sabendo daquela operação. Fui e comprei um livro e paguei 80 pau no livro. Eu estou sempre me instruindo. A vida é isso. É uma eterna instrução. Vamos lá. Então, sobre estratégia, a gente vai falar mais para frente. Pode ficar tranquilo. Tem um milhão de estratégia para dizer para vocês, tá? Qual computador usar? Eu não sei dizer. Eu uso um computador que tem mais de 10 anos. O computador está... Chuchu, beleza. Toca ali ficha. É muito leve o sistema. Ele não requer nada de especial, não, tá? Vamos ver. Muita gente falando sobre fundos de investimento, tesouro direto, bitcoins, não sei mais o que. Estaremos falando mais à frente. Vamos falar primeiro sobre ações, tá? Renda variável. Depois a gente vai para outras partes. Não vamos... Estamos falando de um setor aqui. Depois a gente vai ampliando as coisas. Mas não esquecendo. Por que eu falo de ações e não renda fixa? Porque a renda fixa tem pago uma média de 5% ao ano. Então se tu tinha lá 100 mil, no final de um ano tu vai ter 105 mil. E já a renda variável está dando uma média de 40, 50%. Se tu pegar a média da bolsa, está entrando um monte de chato ali que eu tenho lido os comentários. Ah, eu perdi todo o meu dinheiro na bolsa. Porque não sei o que. Porque vocês vão perder também. Amigo, se a tua estrela não brilha, não venha querer apagar dos outros. Se tu perdeu, faça que nem eu. Também já perdi dinheiro na bolsa. Perdi bastante. Mas eu fui querer aprender para entender melhor. Por que é que tem tanta gente ganhando dinheiro e ficando milionário na bolsa? Por que eu não posso ser um desses? Por que eu tenho que ser um dos perdedores? Aí eu consegui entender. Eu não fui lá tocar um balde de água fria nos outros para poder me sentir melhor. Não, eu fui querer aprender e fui aprender com quem entende. Hoje tem gente vendendo cursos na bolsa de valores por 6 mil reais um curso. Tu acha que eu me nego a pagar? Eu já paguei quase 4 mil num curso para poder aprender um detalhezinho, uma coisinha de nada. Instrução nunca é demais. Mas tem gente que se nega a ver um vídeo gratuito. Ah, eu não vou olhar até o final desse vídeo. Tem tanta coisa para fazer. Tem que ir lá tomar uma cerveja com o meu parceiro no boteco e jogar um snook. Daí tu vai lá, toma no rabo com mil reais. Aí o que acontece? Eu vou lá e ganho os mil reais dele amanhã. Vou lá, fiz uma negociação indiretamente, né? Faço uma negociação na bolsa de valor. Onde ele perdeu mil. Onde tu perdeu algum dinheiro, alguém ganhou teu dinheiro. Assim que é a bolsa de valor. Aqui não tem frescurinha, não tem bondade. Ai, humanidade, sai. Não, aqui tem picadura, mano. Se tu não vir com a picadura, alguém vai te enfiar a picadura. Não tem? Tem alguém sempre querendo te tomar o teu dinheiro. Tu acha que o que tem aqui? Ai, caridade, eu vou... Ai, tô com peninha. Tu acha que o banco vai ter pena de ti? Tu acha que os grandes bancos estão lá operando o dia todo aqui, ó. No pau. Eu entro pra fuder os bancos. Eu várias vezes... Eu não sei quem tá ganhando, quem tá perdendo. Só que nem eu falei, o índice futuro, mini índice, Teve uma época, por 60 dias eu operei em 2016 o mini índice. Depois vou estar falando pra vocês o que que é isso aí, tá? Eu entrava com uma porrada de contratos todos os dias em um determinado horário que eu tinha uma estratégia e pegava todo dia em um minuto, dois minutos, um pili e duzentos. Só dava uma... Era uma paulada. Eu entrava assim que eu chegava. Eu mexi o mercado. Eu ficava apavorado. Que era eu e um amigo meu. E meu amigo falava, cara, quando tu entra não tem como eu entrar por causa que tu arromba o mercado pra baixo ou pra cima. Era o jeito que eu entrava. Enfim. Então, meus amigos, não pensa que os bancos... Tá ali o Bradesco operando Itaú, operando Santander, operando... Tá todo mundo operando com uma pressão enorme. E tu tá ali no meio. Tu acha que eles tão preocupados se tu vai ter leite pra dar pro teu filho? Não, tá todo mundo, cada um por si ali. Seguinte, tu mete a faixinha do Rambo na cabeça, a faca na cintura e vai ao mundo, velho. Ali é pra ganhar dinheiro, não é pra ter... Ah, eu tenho que pensar com amor e carinho. Não, vai ganhar dinheiro, depois tu vai lá e faz doações, tá? Então, tu tem que ir pra vencer. Então, esses caras fracos que pegam e entram agora ali, esses haterzinhos... Ah, e por causa que eu perdi tudo, vocês vão perder. Vocês são os fracassados, porque tu tem duas opções na vida. Uma. Chegar e ser humilde, entender que tu tem a opção. Tu teve a opção. Ou teve, não. Tu perdeu, que nem eu já perdi. Mas eu vi que eu tinha que aprender mais. Por isso que eu digo pra vocês, não vão e comprem e saem feito louco agora. Aprendam primeiro. Aprendam com os meus erros, certo? E já tem gente que se morde, porque perdeu, e aí quer pegar e botar todo mundo pra baixo. Não, não vai, tá? Olha quantos bilhões de reais a Bolsa de Valor gera por dia, entre operações e tudo mais. Tá? E esse monte de gente aí, tá todo mundo perdendo dinheiro. Então, não tem essa daí. Tu tiver uma estratégia... Eu não perco. Não perco. Eu tô, há um bom tempo agora, só mexendo com ações. Não é day trade, tá? Tem gente que chama de swing trade, ou posição, seja como for. Eu me posiciono e saio sempre vencedor com uma pequena estratégia que eu aprendi ao longo desses anos. Às vezes demora dois dias, três dias, pra minha posição sair vencedora, né? Ou às vezes demora até dois meses. Mas dentro desse prazo de dois meses, não passa dessa situação. E eu faço ali meus 10%, né? Que tem muita gente que pega um, dois, três por cento, entra bem alavancado e já se arranca. Eu espero 10%. Ah, outra pergunta que me fizeram. Quanto é 10% que eu tenho que esperar pra ganhar e tal? Meu amigo, tu pode esperar 1%. Como eu falei, tem gente que entra alavancado, querendo apenas 1%. Mas o cara entrou assim, vamos dizer, com 10 mil, 10 mil ações. Então, 1% vai dar uma porrada de dinheiro. Aí, vamos falar hipoteticamente que deu 10 mil reais de lucro. Ele pega aqueles 10 mil e deita o cabelo. Por causa que tu paga 10 reais na minha corretora pra te emitir uma ordem, tá? Uma ordem de mil ações, por exemplo. Uma ordem de 10 ações, vai ser os mesmos 10 reais. O cara lá que entrou emitindo uma ordem de compra de 1 milhão de ações, ele também paga os meus 10 reais. Então, quanto maior a ordem que tu emitir, menos tu gasta. Então, eles vão lá, querem uma porcentagem bem pequena, vendem com uma porcentagem bem pequena e se arrancam. Eu, como trabalho com capital baixo, eu tenho que pegar uma porcentagem maior. Então, por exemplo, eu vou ali e compro 100 ações da Petrobras, que hoje a Petrobras tá uns 24 pila. A ação, tá? Dá 2.400, 100 ações. Eu pego 10%. 10% de lucro dá 240 reais. Tira 20 da corretagem, me sobra 220 pila. É assim, mais ou menos, que funciona o jogo, entendeu? Vou tá falando dessas estratégias mais pra frente. Outra pergunta que me fizeram, quanto é o capital que eu tenho que colocar lá, o capital mínimo? Entenda as proporções agora, né? Mas eu farei um vídeo bem explicado sobre isso. Eu entendo que o mínimo, talvez, que tu poderia colocar lá seria mil reais. Pra te estar fazendo uma compra de ações de mil reais, esperando 10%. Quanto é que tu vai ganhar? 100 reais. Aí tu paga 20% de corretagem e sobra 80. Entende? Pra valer a pena, pra te ganhar pelo menos 80 pila ali, tu não vai ter esforço nenhum. Mas menos que isso, vai virar só em corretagem. Então, menos que mil reais, eu não aconselho, certo? Mas falaremos mais pra frente e eu vou citar algumas ações pelas quais dá pra comprar com estes valores, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tesouro direto, nós falaremos mais pra frente, tá? Tesouro direto dá uma média de 10% ao ano de rentabilidade, tá? Por isso que eu prefiro ações, tá? E é por aí. Grisada, pro vídeo não ficar muito longo, então eu tirei um pouco de dúvida aqui. Vocês vão mandando as dúvidas, mas não fiquem afoitos, porque a gente vai tirar todas, todas as dúvidas de vocês. A gente não, porque eu sou só um, né? Não tem mais ninguém nesta empresa aqui. Então, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Não precisem ficar afoitos pra querer operar amanhã e esse negócio todo. Não, não, não. Fica tranquilo. Eu vou fazendo aí um vídeo por dia e vamos tocando ficha e daqui uns dias eu vou ver se consigo fazer uma live. Que daí, ah, na live vocês já vão me perguntando, eu vou respondendo e a gente vai tirando essa dúvida. Tá, grisada? Espero ter ajudado e até o vídeo de amanhã. Vamos nessa? Um abração! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho